Quem vai tirar as dúvidas pra gente é a médica-oncologista Daniela Lapeche, que está ao vivo aqui conosco. Doutora, muito bom dia, obrigada por atender aqui o nosso convite pra gente falar desse assunto que é tão importante, né? Sem dúvida, o câncer de intestino é o segundo mais prevalente em homens e mulheres. Infelizmente, esse dado não é divulgado ainda de forma adequada. Eu não fazia ideia disso, que era tanto assim. Qual que é o primeiro? O primeiro, pra mulher mama e pro homem, próstata. E aí o segundo, então, é o câncer de intestino. Ou seja, a gente tem um número grande e, pelo jeito, pouco conhecimento desse assunto a população tem, né? Exatamente. Ele pode ser prevenido por exames de rastreamento e ele pode ser diagnosticado em fase precoce. Só que, infelizmente, isso acaba sendo perdido porque as pessoas desconhecem os sintomas e não valorizam eles. E quais são esses sintomas, então, doutora? Porque, assim, exame relacionado a intestino não são exames rotineiros que a gente costuma fazer, né? Ou a gente precisa, assim, fazer? Precisa. A colonoscopia, ela está indicada de ser feita nas pessoas, idealmente, a partir dos 50 anos. Algumas sociedades já estão trazendo para a partir dos 45 anos porque a incidência do câncer de intestino está aumentando entre os jovens. E isso é independente de sintomas. Todas as pessoas têm indicação de fazer esse primeiro exame. E esse exame é feito depois de quanto em quanto tempo, que é o ideal para a gente ter uma segurança? Isso vai depender do resultado do exame. Se a gente não encontrar nenhuma alteração, esse intervalo pode ser ampliado, às vezes, até de 5 a 10 anos para a gente estar repetindo esse exame. Entendi. Nesse exame, a gente pode diagnosticar lesões que são iniciais, como os pólipos, que correspondem à verruga de dentro do intestino, que podem ser retirados do próximo exame e, com isso, evitar a progressão para um tumor futuramente. Agora, doutora, eu não fiz exame. Qual que é um sintoma que pode fazer aquele alerta já para a gente? Um sintoma que é muito negligenciado é o sangramento nas fezes. Muitas pessoas, às vezes, têm sangramento nas fezes e atribuem a causas benignas sem uma avaliação adequada. Sempre a doença hemorroidária, algumas outras questões que precisam ser avaliadas. O sangramento nas fezes, dor abdominal persistente, alteração de hábito intestinal e perda de peso sem motivação. São fatores que precisam de uma investigação, porque podem ser tanto sintomas de doenças benignas, mas podem estar relacionadas a câncer, sim. Entendi. Vamos para perguntas aqui, que nós temos algumas dos nossos telespectadores. Deixa eu pedir para os meninos, por favor. Talita, fiz bariátrica com desvio no intestino. Estou com dor na hora de evacuar e já saiu sangue. Pode ser câncer? Então, Thalice, isso que é muito importante a pessoa ter em consideração. É sempre câncer quando tem sangramento? Não. Mas só uma avaliação médica detalhada vai poder diferenciar essa situação. Então, é importante buscar. Não dá para responder com tanta segurança, né, doutor? Exatamente. É importante buscar atendimento médico. Ilda Teixeira, bom dia. Gostaria de saber se dor no ânus é sinal de câncer, uma dor intensa. Faça tratamento de câncer de mama. A Ilda mandou para a gente. Então, Ilda, alguns tratamentos do câncer de mama deixam a mucosa dessa região mais fina, mais sensível. Mas, obviamente, a avaliação médica é que vai conseguir determinar se isso está relacionado ao seu tratamento ou se pode ser o sinal de algum outro problema. O fato dela já ter tido um, isso indica que ela tem uma maior predisposição já, né? Tem que avaliar também, não exclui o risco de ter uma segunda doença. Bom dia, me chamo Fábio. Gostaria de saber quais os sintomas do câncer de intestino. Esse tem algum remédio ou tratamento? O principal tratamento do câncer de intestino é o cirúrgico. E em fases iniciais, muitas vezes com a cirurgia, a gente consegue curar a doença sem precisar de complementação. Que é o quê? Tirar aquele pedaço que tem? O segmento do intestino que está comprometido. E se isso for feito de uma forma não de urgência, a gente tem uma chance de, às vezes, nem precisar. Porque muitas pessoas temem a bolsa de colostomia, que pode ser necessária. Mas ela, normalmente, é mais necessária em uma cirurgia de urgência. Quando é feita letiva, a gente tem a menor chance de precisar de uma bolsa de colostomia. E à medida que o tumor vai avançando, que a gente vai precisando de adicionar os outros tratamentos, como quimioterapia, radioterapia, após o tratamento cirúrgico. Então, é muito importante a gente buscar esse diagnóstico de forma precoce, porque o tratamento é mais simples e mais efetivo. Entendi. Agora, doutora, a gente tem algumas mudanças de vida, por exemplo, hábitos que podem colaborar para a gente evitar essa doença? Sem dúvida. O intestino é o órgão nosso que está mais exposto à nossa alimentação. Então, uma alimentação rica em fibras, em vegetais, em alimentos não processados, em baixa quantidade de gordura, um controle na quantidade de ingesta de carne, evitar carne processada, embutida, enlatada. Tudo isso contribui para a prevenção do câncer de intestino. Agora, um hábito que muitas pessoas têm é de tomar aqueles remédios para fazer funcionar o intestino, por exemplo, aqueles laxantes naturais. Tem gente que toma a vida inteira, tem até uma misturinha, eu acho que não é marca não, é PEG, PEG, não sei o quê. Eu digo isso porque minha filha já precisou de tomar e tudo, para controlar o intestino. E tem gente que toma isso a vida inteira, isso faz mal, doutora? Isso quer dizer que um problema que está acontecendo não está sendo tratado, ele está sendo remediado momentaneamente, mas a pessoa tem uma obstipação crônica, que isso tem que ser investigado. A maioria das vezes, as obstipações crônicas estão relacionadas à má alimentação, uma baixa ingesta de fibra, qualidade alimentar ruim, que predispõe esse intestino mais preso. Então, o acompanhamento médico é fundamental. E muitas vezes pode ser sintoma realmente da doença, e a pessoa vai assumindo aquilo como uma coisa normal dela, não investigue, é onde a gente leva os atrasos de diagnóstico. Para a gente não criar pânico nas pessoas que estão nos assistindo, que às vezes teve algum sangramento pequeno e tudo, e pode ser alguma coisa ligada a outro fator, normalmente esses sintomas que a senhora citou, eles vêm em conjunto, eles vêm junto ali, ou não podem vir individualmente? Nem sempre, viu? Muitas vezes a pessoa pode ter só um único sintoma. A doença, por que a gente indica os exames de rastreamento a partir da faixa etária de 50 anos, em alguns casos até abaixo aos 45 anos? Porque a fase inicial da doença é pouco sintomática. Entendi. Então, é muito importante fazer os exames, mesmo na ausência de sintomas, que é quando a gente tem maior efetividade dos tratamentos e das medidas preventivas. Entendi. A gente tem mais perguntas aqui, deixa eu abrir rapidinho, que dá tempo da gente responder. Regina, bom dia, tem um parente que faleceu com câncer de intestino, estou com dores na região da barriga, e com dores para evacuar. Tipo, morroido, o que fazer? A história familiar, ela tem importância também no câncer de intestino. Ela aumenta o risco da pessoa, então se a pessoa já tem um sintoma que está perdurando, ela não está conseguindo resolver aquilo, merece uma avaliação sim. E o exame de rastreamento, então, é mais importante ainda para quem tem histórico familiar. E aí a Lari, já casa com a da Larissa, que me chamam Larissa, queria saber se tem problema, quem tem problema no estômago pode ter câncer de intestino? Depende qual problema, né? Nem sempre são correlacionados, tá? Algum caso de históricos de câncer digestivo pode ter relação com câncer de intestino, mas isso merece uma avaliação mais detalhada para a gente estar determinando. Tá bom, doutora. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco, por a gente conscientizar as pessoas dos exames, dos cuidados, e na próxima oportunidade a gente vai te trazer aqui de novo. Que agradeço o convite, muito obrigada. Esse foi o nosso quadro Pergunte à Especialista de hoje.